Eu sou Fabrício Ferreira, sou cirurgião plástico e hoje nós vamos conversar sobre as alterações do terço inferior da face. O terço inferior da face é compreendido entre a rima labial até a região cervical, incluindo a região do pescoço. No processo de envelhecimento, as pacientes em geral se queixam pela flacidez da pele e pelo excesso de volume, principalmente na região logo abaixo do queixo e principalmente na região lateral, na porção da mandíbula. Pacientes jovens também vêm procurando os consultórios com queixa de excesso de tecido nessa região descrita. Em geral, no paciente jovem, não é tão comum o excedente de pele nessas áreas. Normalmente, no paciente mais jovem, o que pode incomodá-lo, em geral, é o excesso de gordura. Por uma característica genética, muitas pessoas têm uma tendência a acumular gordura nessas áreas. E o tratamento vai levar em consideração a característica ou a situação que incomoda o paciente, que faz com que ele se sinta desagradado pela alteração. Pacientes jovens, caso seja diagnosticado o fato de não haver excedente de pele, normalmente nós tratamos essas áreas mediante a lipoaspiração. Em geral, ela pode ser feita isoladamente. Nessa região, logo abaixo do queixo, a chamada região submentoniana, a lipoaspiração costuma ser muito segura, principalmente para profissionais habilitados que sabem, têm um discernimento muito grande sobre a anatomia da região. O problema é sair no tratamento com lipoaspiração para as regiões que incluem o ângulo da mandíbula. Nessas áreas, mesmo para profissionais bastante experientes, ela passa a ser uma área muito desafiadora do ponto de vista de lipoaspiração. Porque nós temos um ramo do nervo facial, chamado nervo marginal da mandíbula, que tem um trajeto exatamente nessa área. Por isso que a lipoaspiração nessa topografia, ela tem que ter um cuidado muito importante e muitas vezes a gente evita essa região mais relacionada ao trajeto do nervo. Caso, além do excedente de gordura, nós venhamos a observar os excedentes de pele, nós temos duas alternativas para essa área. Uma delas seria a abordagem mediante a incisão nessa região submentoniana, com descolamento e retirada do filete de pele, normalmente após um procedimento de lipoaspiração. Ou nós podemos ter abordagens combinadas, que seriam mediante a incisão na região submentoniana, associada a uma incisão periauricular, aonde nós faremos o descolamento de toda essa área, com a suspensão do excedente de pele. Esse procedimento, quando feito isoladamente, ele costuma ser relativamente rápido, em torno de 40 minutos a uma hora. Esse procedimento passa a ser bem mais demorado, caso ele faça parte do tratamento completo da face, do chamado full face lifting, que seria a abordagem da front, do terço superior, do terço médio e do terço inferior. Para as abordagens isoladas do terço inferior, o procedimento passa a ser bem mais tranquilo e bem mais rápido, com uma recuperação também bem, bem mais acelerada, em comparação ao tratamento completo da face. Para mais informações, você pode acessar o site fabricioferreira.com.br ou enviar suas dúvidas para contato, arroba, fabricioferreira.com.br Música